O personagem do crime era a vítima, o Bruno e o Jean, o Bruno dopou o Marcelo colocando uma substância no suco, perdão, o Bruno dopou o Jefferson colocando uma substância entorpecente no suco e os três se dirigiram ao quarto do Jefferson. Não chegou sequer a ver a filmagem do ato sexual. Tão logo o Jefferson adentrou no seu quarto, ele foi, em razão de estar dopado, ele foi estrangulado com o fio de telefone pelo Bruno. Como vocês sabem, é uma prisão temporária, a investigação continua em andamento, existem outros fatos a serem esclarecidos. Nós podemos afirmar que o crime se deu três dias antes do Jefferson, pelo menos ele acreditava que começaria a gravar numa novela. Ele acreditava que fosse começar uma gravação, uma participação na novela das sete, no dia 26 de janeiro de 2023. A investigação provou que, na verdade, foi um crime premeditado, cuja premeditação começou em 30 de novembro de 2022, quando o Bruno decide alugar a kitnet onde o cadáver do Jefferson seria ocultado. O Bruno, ele quis a todo momento não demonstrar que era ele que estava alugando a kitnet, se passando para a proprietária como sendo o Jefferson que estaria alugando a kitnet. O fato, o crime, a investigação já tinha comprovado, a partir da análise dos terminais telefônicos pertencentes aos três personagens, o Jefferson, o Bruno e o Jander. O crime aconteceu no dia 23 de janeiro, no interior da residência da vítima, em especial no seu quarto, onde todos se dirigiram supostamente para gravar um filme de práticas sexuais. Porque essa era a finalidade que acreditava o desaparecido da ida de Bruno e Jander para a sua residência. O fato aconteceu entre três e meia da tarde e seis da tarde, porque logo depois o Bruno inicia uma série de ligações provadas na investigação de cunho financeiro, que nos fazem crer e comprovado hoje, a partir do termo do Jander, que o crime aconteceu naquela tarde. Após aquela noite, após o cometimento do crime, o corpo foi colocado dentro de um baú pertencente à própria vítima, baú esse que se encontrava na sala do Jefferson. Portanto, eles desceram com o corpo do Jefferson até a sala e depositaram os seus restos mortais dentro do baú. E esse baú foi transportado no próprio veículo da vítima, veículo esse conduzido pelo Jander e tendo como carona o Bruno. Eles se valeram de um caminho, de um trajeto que não seria o trajeto normal a ser feito, que seria um trajeto mais rápido, mais seguro, com maior movimentação. Eles optaram por um trajeto mais longo, mais ermo, com o objetivo de não serem, não correrem o risco de serem abordados pela polícia. O que de fato aconteceu? Eles foram abordados por uma blitz policial e, como já narrado, eles ultrapassaram esse bloqueio da blitz policial. E o Jander narrou hoje, inclusive, que houve até uma perseguição ao veículo e ele conseguiu se desvencilhar. O cadáver foi imediatamente levado para o kitnet, alugado por Bruno, e o baú depositado no quintal da casa. Dias depois, um pedreiro foi contratado pelo Bruno para concretar o piso desse quintal. Como disse, as investigações, elas prosseguem para esclarecer outros pontos. Nós podemos dar como motivação, a motivação seria exclusivamente financeira, diante do valor que o Jefferson teria pago para conseguir essa vaga na novela, o valor de cerca de 20 mil reais, o que seria cobrado por ele, uma vez que ele não iniciaria nenhuma gravação. E o receio de ser desmoralizado, uma vez que o Bruno se apresentava como assistente de direção de várias emissoras. Nesse momento, ele estava se apresentando como assistente de direção da Globo, mas já havia se apresentado como assistente da Record. Então, havia também essa questão em jogo, tendo em vista que o Jefferson iria desmoralizá-lo, desqualificá-lo como uma pessoa influente no meio artístico. Somado a isso, a investigação provou que houve uma tentativa do Bruno de vender o veículo da vítima em agências de automóvel e de vender a residência do próprio Jefferson por um valor muito abaixo. Isso tudo após o cometimento do crime no dia 23 de janeiro de 2023. A investigação tem alguns pontos a serem esclarecidos e tão logo nós tenhamos novos detalhes, nós vamos repassando. Mas é isso, houve a confissão do Jander quanto ao cometimento do crime, narrando que Marcelo nunca existiu, não existe, não existiu, o que já tinha sido provado tecnicamente na investigação, que não houve nenhuma gravação de vídeo sexual e que o Jefferson foi morto, estrangulado por um fio de telefone após ter sido dopado pelo Bruno de Souza. Doutora, a gente está ao vivo aqui no Brasil Urgente, queria que você falasse um pouquinho da motivação exclusivamente financeira por parte do Bruno. Sim, seria o valor, ainda que ele tenha afirmado, através das simulações que ele fez, se valendo do celular da vítima à família, de que parte do valor teria sido devolvido, não houve devolução nenhuma de valor, então seria o valor que teria sido investido nessa compra de vaga que o Jefferson achou que efetivamente tivesse sido realizada na novela, esse valor que inclusive era da mãe do Jefferson, fazia parte das economias da mãe dele, e as tentativas frustradas, porque ele não conseguiu, de venda do patrimônio do Jefferson, que era uma casa, que era a casa dele de Guaratiba, avaliada em 600, 500, 600 mil reais, que ele estava tentando vender por 280 mil, e no final ele já estava tentando vender por 250 mil. E as tentativas de venda do próprio veículo da vítima, um Renault, que ele chegou a negociar com alguns vendedores de agências, que foram ouvidos aqui na delegacia, e só não se concretizou, porque ele não achou na residência do Bruno, porque ele não tinha em mãos o documento de compra e venda do veículo. O Jander é um personagem que aparece com uma estreita relação com o Bruno, eles se relacionavam há muito tempo, inclusive após até mesmo o cometimento do crime. Você que está acompanhando o Brasil Urgente Rio, preste atenção, delegada falando agora, revelando informações importantes sobre o caso Jeff Machado. Vamos acompanhar mais um trecho. Portanto, ela já descartou, delegada Ellen Souto, já descartou a participação de um terceiro homem. Diz que, inclusive, o Jander, que já foi preso, coloca nas costas do Bruno Rodrigues, que continua desaparecido, a autoria do assassinato. Vamos acompanhar mais um trechinho. Delegada ao vivo, aqui no Brasil, Jander Rio. Temos ele na cena do crime, ele recebendo, ele participando da retirada dos cães do Jefferson da residência da vítima. Então, nós temos ele na cena do crime, temos ele em vários atos após o crime, o que não nos gera uma convicção de que ele não tinha o conhecimento de que o Bruno o estrangularia com o fio de telefone. Ele não revelou, ele não narrou aqui quais seriam as suas vantagens em sede policial, mas narrou que quando ele veio em sede policial, na semana passada, ele recebeu, para narrar, para ratificar a narrativa construída pelo Bruno, de que o Marcelo existia, de que o Marcelo teria matado, de que o Marcelo os teria coagido a realizar todos os atos que foram realizados após o crime, ele confessou, ele confirmou que ele recebeu o valor de 500 reais do Bruno para garantir essa narrativa da existência do Marcelo. Obrigado, os advogados do Bruno estiveram aqui hoje, cadê o Bruno? Eles falaram alguma coisa, o que os advogados falaram para a polícia hoje? Não, na verdade não existiu nenhuma negociação de entrega do Bruno, eles vão tentar as medidas judiciais para tentar a liberdade dele, as equipes continuam procurando o Bruno, ele é considerado foragido, né? E eu acredito que ele deva se apresentar, mas paralelo a isso, a polícia continua na rua procurando o Bruno. Obrigado, pessoal. Nós desconhecemos essa informação. Mas ele estava quase do testemunho, é isso? Ele estava manipulando a investigação a fim de que os relatos fossem favoráveis a ele. Você falou que o Jânio tentou fugir, é verdade? Ele tentou fugir? Não, não, não. Valeu, valeu. Obrigada, obrigado. Está aí a delegada Ellen Souto conversando aqui ao vivo com os nossos repórteres, você tem aqui a Clara Nery, você tem também o nosso Adson Ramos. Adson, vai posicionando que eu quero conversar ao vivo contigo, pode conversar comigo também fora, pode ser em off também, não tem problema nenhum, enquanto eu coloco aqui as imagens, porque tem algumas revelações importantíssimas, que é o quê? Esse valor de R$ 500,00 que foi oferecido, que foi pago, inclusive pelo Bruno, ao Geander para criar essa história. O delegado acaba de falar ao vivo e revela informações importantíssimas. Já descarta a possibilidade do Marcelo, que inclusive era essa versão mentirosa que foi orquestrada entre o Bruno e o Geander. O Adson, o que você pode perceber aí dessa movimentação, a delegada acredita que o Bruno pode se entregar a qualquer momento? É isso que os advogados de defesa devem estar fazendo, traçando a estratégia? Ou será que esse cara já deu no pé, está bem longe agora do Rio de Janeiro ao vivo? JP, ela foi bem incisiva em dizer que não houve negociação com os advogados, mas também disse que as equipes estão nas ruas à procura do Bruno. Quando questionada se o Bruno já estaria fora do país e se os investigadores sabiam dessa informação, ela disse que desconhece essa informação. O fato é que as equipes estão desde cedo percorrendo endereços de Bruno Rodrigues, aqui no Rio de Janeiro, à procura dele. Bruno Rodrigues é considerado foragido. Então é até importante as pessoas que estão assistindo as fotos que a gente tem colocado do Bruno Rodrigues, se souberem de alguma informação que possa ajudar a polícia nessas investigações e encontrar o paradeiro de Bruno Rodrigues, é importante entrar em contato com a polícia. Agora uma lacuna importante que foi respondida pela delegada ainda há pouco é qual era a motivação do Geander para entrar nessa história toda. A gente sabia que havia uma participação dele, seja na ocultação do cadáver ou então na própria morte do Jeff Machado, mas a gente não tinha entendido até agora por que ele teria entrado nessa história. A delegada apontou uma manipulação por parte do Bruno, que o Bruno era manipulador e que o Geander era facilmente manipulável e teria entrado nessa história, mas também teria recebido dinheiro ao longo desse processo para esconder, para falar coisas que não eram verdades durante as investigações, a atrapalhar as investigações. Lembrando ainda que as investigações... É. ...investigações... ...dois, o Ministério Público também... Pois é, obrigado, viu, Adson.